Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai experimentar docinhos e salgados. Essa é a Gabi, minha irmã mais velha, e essa é a Eloísa, minha irmã mais nova. E onde a gente vai começar? Vamos começar por onde? Tem aqui refri, tem salgado, tem muitos doces, tem mais doces. Ah, você quer começar, Eloísa? Pelo hamburguinho? Esse hamburguinho aqui foi? R$3,00. R$2,99. Tem que comer junto. Nossa, cheirinho bom. Tem cheirinho muito bom. Nossa, parece que ele destruiu. Olha, ele destrói, ele destrói. Ai, gente, tá caindo tudo. Caiu o pão. Caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. E aí, olha, vai. Olha, eu vou pegar o pão, eu faço o quê? Vixe, não é? Olha, eu vou pegar o meu, que eu como esse. Vai, eu vou pegar o meu. Segura assim, ó. Assim. Coloca o pão. Um, dois, três e... Não? Não? Não dá pra morder tudo. Não é bom isso, não. Nossa, é muito duro. É muito duro, tá? É muito duro, não dá nem pra mastigar. É, gente. Gente, eu acho que tem que comer um por vez. Tipo, pão, depois um pílido, depois o queijo. É, deixar na boca e masturar a gente pra ver. É. Mas não é ruim. Não é ruim. É muito duro. É muito duro. Muito duro. A sua nota, quanto você dá pra esse hambúrguer? Dois. Dois. De zero a cinco. Dois. E você? Três que eu vou comendo cada vez. Eu dou quatro. Eu dou quatro. Mesmo comendo tudo, ele é bom. Qual a próxima? Dois. Esse? Esse, ela já tá louca pra experimentar. O mais caro. Esse aqui é um... como é isso aqui? Biscoito. Um biscoitinho de chocolate dentro. Eu quero deixar. Eu quero deixar. Calma, calma. Vamos um de cada vez, viu? O cheiro não é muito da pessoa que ela soube. É muito desagradável. Não é muito desagradável. Não é muito desagradável. Vai. Um. É assim, ó. Biscoitinho. Um, dois, três e... Humm... É um chocolatinho, Lessa. Humm... É bom? É gostoso. É gostoso. Esse? Eu deu uma de cinco. S centro e... Nossa, você dá um de cinco. Você gostou muito? E você? Treze e meio, vai. Eu dou outra quatro também, eu achei que era gostoso. É gostoso, tipo para comer no filme. É, para comer no filme assim, é gostosinho. Próximo! Esse aqui é um salgadinho de batata acho, é tipo o sabor original e coisa de fantasma, né? É, é uma coisa de fantasma, é mais um fantasma. Olha! Cheira doido? Ah, não sei. Olha! É um fantasminha, ó. Tá bonitinho, né? Um, dois, três. Nossa, gente, eu gosto muito demais. Nota um, porque ele é comível. Cheiro de um, não, gosto de um queijo velho. Olha, parece isopor. É pior que fofura, eu gosto de fofura. Dona um pra isso. Dona um. Você gostou muito? Nossa, já pega pra você, já põe. Eu não gostei não, dou nota um. Não gostei, nota um. Nota um também. Nota um. Nota um. Não, nota. Ah, nota. Qual agora? O próximo, qual você quer agora? Enfri. Enfri. Tá. Você vai experimentar esse? Você vê que ela vai dar primeiro. Tá certo. Só um olhinho. O cheiro em minha mão. Nossa, esse é o melhor cheiro até agora. O melhor cheiro. Desfruta. Você não quer esse? Eu não vou experimentar. Não fala nada, só experimenta. Deixa eu ver. Nossa, eu gostei muito. Eu gostei. Nossa, muito bom. Eu gostei também. Tipo de laranja. Experimenta. Você não gostou? Nossa, eu gostei. Nota um. Nota um. É que ela vai no próximo dia. Nossa, eu vou pegar 10. Ele entra em conta laranja, só que de manga, que é melhor ali. Nossa, eu vou pegar 10. Nossa, eu vou pegar 10. Ele entra em conta laranja, só que de manga, que é melhor ali. Nossa. Olha só. Olha só. Nota 5. Qual? Esse aqui? Esse? Esse? Ah, esse aqui é bonitinho, ó. Uma caixinha de... Estou ficando cheiro. Vaquinha? Não, é tipo... Ah, é tipo um pudimzinho. É, um de 10. Ah, é pudim de leite. Será que quer virar e fica? Acho que fica. Vamos tentar aqui, ó. Ai, eu gostei muito. Oxe, você nem abriu. Gente, ele é molhado. É molhado. Eu não consigo nem abrir. Eu me caguei, Tô. É ruim? É salgado. Sério? Consegui abrir. Consegui abrir. Consegui abrir. Virou. Ah, é bonitinho. É bonitinho. Vai. Comenta você. Vai você. Eu não vou comentar. Você não vai comentar? Você não vai comentar? 1, 2, 3 e... Já. Vem aí. Vocês também. Eu escolho. Não. Você caiu, você come. O vídeo é seu, o canal é seu. Mostra pra gente, Sofia. Mostra pra gente. Como é que você começa? Assim, ó. Tudo? Não. Não. Um pedaço. Vai. Como é que você reparte no meio? Vai. Vai. Calma. Desculpa. É bonitinho. É um pudimzinho. Tá vendo? É muito ruim. É salgado, né? Nossa, é muito ruim. É salgado, né? Nossa, é muito ruim. É um dedo. Nossa. Muito. Só o líquido quando eu abri. Nossa, é salgado. Horrível. Nossa, é muito, muito, muito. Porque ele tem que bonito, ele tem de horrível. Voltei, gente. Pudinzinho, uma nota menos 2. Nossa, é menos 5, nossa. Péssimo. 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 É um salgado. É um, sei lá. É salgado. Não gostei. Eloísa nem quem gosta que não comeu. Próximo. Vai, Eloísa. Esse? Não. Por que que a Eloísa tá escolhendo? Que a gente... Acho que eu vou escolher agora. Eu vou escolher agora. Vamos comer esse aqui. Marshmallow recheado. Deixa eu mostrar. Hum, vamos ver. Esse aqui tem vários de vocês. É bonitinho. Se for ruim, eu não vou acreditar nessa água. É um de cada sabor. Ah, é um cocôzinho. Caramba. É um cocôzinho, caramba. Não vai estar mesmo. Cocôzinho, caramba. Olha um cocôzinho. Olha um cocôzinho. Vai. Um, dois. Será que? Senta aqui, Lolô. Um, dois. Um, dois. Seleza e... Hum. 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 Gostei, mas você gosta de laranja? Não. Gostei, quatro e meio. Eu gostei, nossa quatro e meio também. Eu gostei, eu dou quatro. Quatro? Posso que não resta? Pode. Vai, posso escolher agora? Vai que dá mais forte, acho que gosto. Posso escolher agora? Vai. Você vai fazer o que? Balinha azedão. Esse é o tipo infini. Uma minhoquinha. Minhoquinha, esse tem que dar. Tem um cheiro que tá muito bom, né? Pedido, estreca com estreca, pedido? Vai. Calma aí, calma aí. Um, dois, três e... Já. É bom. Prático. Nossa, você vai ficar com um gostão esquisito. Não gostei disso, né? Com a cara da noite. Não, gente. Comi. Será que o outro sabor é bom? Vamos dar outra chance. Gente, é bom. Não é ruim. O de limão é muito bom. Parece jujupa. Não é ruim. Ele é azedo. Ó, já tá aqui na capa, ó. Eu dou nota quatro. Eu gostei, muito bom. Gostei. Bom, dou nota três, porque um sabor é bom e outro é nu. O de limão e o de laranja eu gostei. Eu gostei dos dois. E você? Eu sou de nada. Nota zero. Nota um só pra não ficar triste. Próximo. Agora, Luísa, escolhe. Tá, a gente vai experimentar esse agora. Agora a gente vai experimentar esse. Que vem com canudinho. É tipo um suco de manga com banhinho. Chupe de gelatina sabor manga. O canudo vem pequenininho e fica grande, ó. Ah, amiga, que eu acho que é pra você fazer assim, ó. Pum, não é? É minha especialidade. Não sei. É a primeira que você tá dando ele com canudo? Não, eu provei aquele ali. Gostoso. Gostoso. É a cor que não é. É, então. Tá uma cor feia. Gostoso. Não, eu não gosto. Chupe de manga. Eu vou provar pra ela de cada vez. Gelatina. Vai bem. Voltou? Vai, Luísa. É uma gelatina. Experimenta. Toma. Não. Nossa, é uma textura horrível. Horrível. Tem tudo ruim, mas o gosto é ruim. Parece um treco de plástico. Parece catarro. Nossa. Péssimo. Não gostei. Nota 1. Vou dar nota pra você pro 1. Esse aqui é 4. O gosto é muito bom, mas a textura é ruim. Esse? É. Não tem problema. Esse foi 3,99. E esse parece aqui? Mostra mesmo. Olha, é bonitinho. É do que esse aí? Deixa eu comer aí. Cheira. Hummm. Cheira. Gosto de... O que é? É, gosto de doce. É, gosto de doce. Eu vou pegar a chave pra você. Não, não, não. É caral mesmo? Não dá, é duro. Tá meio ruim isso? Não, não. É tipo um bolinho? É tipo um... Igual, mas não é a melhor coisa. O chocolate é ruim. Não é ruim, mas também não é gostoso. É assim, é aquele chocolate que fica uma amanteiga aqui em cima. Deixa eu ver. Gostei. É. A textura é meio aleita. 1. 1. Eu dou nota 1 também. Eu dou nota 1, 5. Gostou desse? Próximo. Próximo. Isso aqui é... Balazeda sabor limonada. Hummm. Esse eu acho que eu vou gostar, hein? Também amou. Eu vou criar a expectativa que esse doce aqui de hoje foi só pra cuidar. Ai, gente, não. A gente jogou tudo. A gente jogou tudo. A gente jogou tudo. Desculpa. Esse aqui? Esse aqui é o melhor até agora. Todo mundo gostou desse. Hummm. Cheira bom. Cheira de limonada. Vai. 1, 2, 3, e... Nem conseguiu. Nem conseguiu. Nem conseguiu. Nem conseguiu. Hummm. Muito bom. É bom. Azevedinho. Não é só azedo. É azedo muito bom. Hummm. Bom, bom. Tá, Gabi. Então qual foram os seus favoritos? O meu favorito foi o potinho. O potinho que a produção tá entregando. Esse aqui. Número... A produção só pode. Número 1. Aí foi esse aqui, número 2. Aliás, esses dois tão juntos. 4,5. 4, 4,6. Essa é muito boa. Esse aqui eu gostei do gosto, mas a textura não. Então os meus favoritos foi esses três. Pronto. Agora tem esse aqui também. Você não gostou desse? Caraca, eu gostei. E a desse seu nome? Ó, os meus favoritos. Esse aqui. Esse aqui não é o meu favorito. Esse aqui eu gostei. Eu gostei do hamburguinho também, hein? Você provou, amor? Não, hamburguinho é o quê? Eu gostei também, ó. Esses foram os meus favoritos. E o seu amor? Esse. O salgado. Esse aqui. Ah, tem o salgado. Eu não curti muito. Gostei. E o que mais? Esse aqui, né? Você gostou desse, ó. E desse. Os meus favoritos? Esse aqui. Pra mim foi o melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E aí, um beijo. Tchau. Tchau.